Três pessoas foram indiciadas pela morte de uma criança de três anos, caso que aconteceu no Jardim do Cerrado. O menino foi baleado durante uma briga, né, junto com o tio dessa criança. Michelle, então, para a polícia o caso está encerrado. É isso mesmo, Loares, a Delegacia de Homicídios encerrou esse caso. Inclusive, o delegado responsável pelo caso, ele teve acesso a imagens, né, do circuito ali, que mostra toda a ação dos três criminosos, dos três envolvidos nesta ação que tirou a vida desta criança. Eu estou aqui com ele, o João Paulo Mendes, que é justamente o delegado responsável pelo caso. Delegado, explica para a gente, ao verificar ali as imagens, se constatou que, inclusive, dentro do veículo tinha uma outra criança de nove anos, é isso? Exatamente. Boa tarde. A gente, durante o levantamento de câmeras, colheitas de testemunhas, a gente apurou que no interior desse veículo, onde essa criança de três anos foi baleada, estava também o pai, na condição de condutor, e a irmãzinha dessa criança, de nove anos, também estava ali no banco de trás, quando esse indivíduo chega e efetua ali esses diversos disparos, conforme mostrado aí na filmagem. A gente tem os três, então, envolvidos, o Tiago, o Guilherme, o Tiago, que é irmão do Guilherme, e o Michael Douglas, que é cunhado deles. A gente sabe que o Guilherme já estava solto, né, ele foi solto ali na audiência de custódia. E agora, o que acontece, então, com esses três, já que o inquérito foi concluído? A Polícia Civil concluiu as investigações, conseguiu delimitar ali exatamente como se deu esse crime, e indiciou tanto o Guilherme, de 23 anos, como o Michael Douglas, de 25, como o Tiago, pela prática de dupla tentativa de homicídio, homicídio consumado, triplamente qualificado, tráfico de drogas, tendo em vista que na ocasião da prisão foi apreendido com eles dois tabletes de crack, e posse ilegal de arma de fogo, pelo mesmo motivo de, no momento da prisão, eles estarem ainda na posse das armas utilizadas nesse crime, que era uma pistola PT 100.40 e outra pistola PT TS-9, 9mm. Agora, delegado, a gente vê nas imagens que o motivo foi realmente esse, né, foi uma briga entre torcidas, eles queriam tirar uma camiseta ali do tio, o que aconteceu? Explica pra gente o motivo real, de acordo com os depoimentos que até o senhor ouviu também. Exatamente, no último sábado, dia 13 de agosto, um grupo caminhava ali pela rua, quando eles viram o indivíduo com a camiseta do time rival. Eles foram arrancar essa camiseta e iniciou-se uma briga generalizada. Essa briga se encerrou e o grupo seguiu pra uma farmácia, que ficava ali a alguns metros de distância. Um dos indivíduos envolvidos nessa briga acionou o seu irmão, que é o Tiago, e o seu cunhado, que é o Michael Douglas, e foram, pegaram duas pistolas e foram atrás desse outro grupo. E eles encontram esse grupo ali cerca de 20 minutos depois da briga, parado na esquina, e o Tiago já desce do carro, efetuando diversos disparos na direção desse veículo. E no interior do veículo estava a vítima de três anos, estava a irmãzinha de nove, o pai na condução, e só nesse veículo foram acertados seis disparos. Ele acertou seis tiros nesse veículo. E quando o tio sai correndo, ele efetua mais disparos na direção desse tio. A conduta só parou, ele só parou de atirar, quando um dos irmãos da vítima chega por trás e disfere uma facada ali no atirador. Quando ele disfere essa facada no Tiago, o irmão do Tiago estava mais distante ali também com a arma, ele dá dois disparos na direção desse indivíduo. E aí todo mundo sai correndo e se encerra ali aquela situação, mas infelizmente a criança já tinha sido alvejada. Agora esse irmão, então, que deu a facada no Tiago que atirava, né? Ele deu essa facada justamente para proteger o outro irmão. Ele vai responder por algum crime? Ele não responde por nenhum crime, porque a Polícia Civil formou a convicção que ele agiu em legítima defesa de terceiros e própria. Porque o Tiago estava efetuando disparos na direção de todo mundo que estava ali, em específico na direção do irmão dele. Então ele não responde por nenhum crime, em razão de ter efetuado aí, dado essa facada no Tiago, porque ele agiu amparado pela legítima defesa. Agora, delegado, a gente sabe que o caso prossegue agora para a Justiça e eles podem ser, se forem condenados, podem pegar até quantos anos de prisão? Exatamente. As investigações foram concluídas, o caso agora segue o trâmite legal na Justiça e, caso condenados, eles podem pegar uma pena de até 88 anos. Ok, obrigada, delegado. Oloares, tem alguma pergunta para o delegado? Michel, eu só queria entender o seguinte, quando o pai e a mãe levam as crianças para um cenário desse, os pais também podem ser responsabilizados ou a polícia entendeu que não? Delegado, quando os pais levam os filhos para esse tipo de situação, eles podem ser condenados por alguma coisa ou não? Nessa situação, não, Oloares. Por quê? A irmã vinha com o marido e com as duas crianças no banco de trás, passando pela rua. E ela viu os irmãos ali aglomerados, junto com a mãe, parados na esquina. E ela resolveu parar para saber o que estava acontecendo. Ela para, desce, vai conversar com os irmãos, com o grupinho deles ali, o marido estaciona o carro. Então, a irmã, ela não tinha nenhum envolvimento. Ela parou ali, quando ela soube da briga, ela falou, vamos todo mundo para casa, pode vir. Que é por isso que o grupinho vem em direção ao carro dela. Ele ia levar todo mundo embora para se encerrar aquela confusão. Então, os pais, nesse caso, eles também são vítimas. Inclusive, o condutor do veículo, ele também foi vítima de tentativa de homicídio, porque ele estava dentro do carro e esse veículo aí recebeu seis disparos. Ou seja, essa mãe, a mãe dessa criança, ela tinha apenas boas intenções em tentar resolver apaziguar a situação. É isso, delegado? Exatamente. Ela soube que os dois irmãos estavam envolvidos nessa briga e falou, vamos todo mundo para casa. Ia levar todo mundo, esses dois irmãos aí, para a casa da mãe, para encerrar ali aquela situação. Tendo em conta que eles estavam no Jardim Cerrado 1, mas eles residem no Jardim Cerrado 4. Ela ia colocar todo mundo no carro e ia acabar com a confusão quando o Tiago chega e efetua os disparos ali que tragicamente atingem o filho dela, que estava ali e não tinha nada a ver com essa situação. Foi ela mesma que percebeu que o filho havia sido baleado, né, delegado? Sim, quando ela entra no carro ali, desesperada, fugindo, ela vê a criança cair dentre os dois bancos, os dois bancos da frente, ela pega o filho, na hora que ela pega o filho, ela relata que visualizou que o rosto ensanguentado e que ele tinha tomado um tiro no rosto. Eles, desesperados, partem para a UPA. Da UPA, essa criança é transferida para o gol, mas, infelizmente, ela veio a óbito. Ok, obrigada, delegado. Então, agora o caso, como o delegado mesmo explicou, Aluari segue para a justiça e, se forem condenados, podem pegar até 88 anos de prisão. Uma confusão, uma criança de três anos que perdeu a vida por causa de uma camisa de futebol, por causa de briga, por causa de torcida organizada. Gente, até quando? Meu Deus, até quando? Será que a gente pode chamar isso de torcedor? Acho que não, né? Torcedor é aquele que vai lá, consegue, inclusive, levar um outro torcedor de time adversário, discutir, brincar ali, tudo, mas sem confusão, sem briga, sem violência. Eu acho, eu já tenho a convicção de que, na verdade, eles só utilizam criminosos que utilizam a bandeira, a camisa de futebol para simplesmente praticar esses crimes. Porque eu não acredito, eu conheço muita gente apaixonada por futebol que não tem coragem de fazer isso, não se envolve com briga, respeito, anda abraçado com o adversário de time, não tem nada que ver isso, né? Isso aí, na verdade, é bandidagem mesmo e não tem outra explicação. Uma criancinha de três anos se foi nessa confusão. Obrigado, Michele. Parabéns à polícia, concluiu essa investigação e agora a gente espera que essas pessoas envolvidas que tenham aprendido a lição. Além da punição da justiça, tem uma outra punição também, né?